Música Ela tem ampla experiência na indústria de pagamentos e serviços financeiros, com foco no desenvolvimento de novos negócios na área comercial. Nós vamos receber agora a Aline Ferreira, gerente de parcerias e canais digitais do PagSeguro. Bom dia, Aline. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, querida. Seja bem-vinda. A palavra está com você. Obrigada. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, dos meios de pagamento na Black Friday, né? E quais são os modelos preferidos pelo consumidor e como que eles auxiliam o logista a vender mais. Bom, antes da gente entrar no detalhe de quais são esses meios de pagamento, eu acho legal a gente olhar aqui o panorama geral do comércio eletrônico no Brasil. No ano passado, por conta da pandemia, a gente teve um crescimento muito acelerado, né? Do processo de digitalização e isso acabou repetindo bastante aqui nos números do e-commerce. Então, só para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente teve um crescimento de mais de 40% das vendas que ocorreram no comércio eletrônico quando a gente faz essa comparação com 2019. E aqui eu gosto de destacar dois pontos bastante importantes. O primeiro é em relação aos consumidores, né? Então, a gente passou por um momento onde os consumidores foram forçados a mudar o processo de compra. Eles passaram a ter que consumir cada vez mais online. Então, a gente teve aqui um grande crescimento da quantidade de consumidores que passaram a fazer compras online e também desses novos entrantes. Então, só para vocês terem uma ideia das vendas totais que ocorreram em 2020, praticamente 20% veio através desses novos consumidores. E aqui um ponto também bastante relevante é em relação ao mobile commerce, né? Então, cada vez mais o celular faz parte da vida do brasileiro. E isso se reflete também na forma em que a gente consome. Então, quando a gente olha o ano passado, mais de 50% das vendas feitas, elas ocorreram através de um dispositivo móvel. Bom, quando a gente entra aqui no detalhe de Black Friday, o ano passado ele foi um marco bastante importante na Black Friday, tanto para os consumidores quanto para os lojistas, né? Então, a gente passou aqui por um período onde a gente viu a entrada de novos consumidores que não tinham feito nenhum tipo de compra em Black Fridays que ocorreram nos anos anteriores e em relação aos lojistas também. Então, aqui a gente teve uma presença muito forte de novos lojistas que estavam participando da sua primeira Black Friday. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente olha o volume transacionado na sexta-feira da Black Friday, a gente teve mais de 5 bi. E isso representou um crescimento de mais de 30%. E quando a gente olha para os consumidores, além da gente ter um crescimento de uma forma geral, a gente teve praticamente que das vendas totais, 8% vieram através desses novos consumidores. E aqui eu gosto de destacar algumas tendências, né? A primeira delas é em relação à esquenta Black Friday. O que a gente vê, né? Cada vez mais a Black Friday, ela deixa de ocorrer simplesmente ou só na sexta-feira, ou no final de semana, ou puxando ali para a Cyber Monday. Cada vez mais a Black Friday, ela passa a ocorrer de uma forma mais ampla, muitas vezes pegando ali o mês todo, né? E aqui a gente vê cada vez mais o comércio eletrônico, hoje ele já faz parte da vida do brasileiro. Então, uma das tendências que a gente com certeza vai ver aqui para esse ano é a reafirmação das vendas online de uma forma geral e a forte presença do mobile commerce. E quando a gente olha aqui para os consumidores, tem dois pontos de destaque. O primeiro é em relação à entrega ágil. Então, cada vez mais o consumidor, ele busca ali um lojista que trabalhe com uma entrega ágil. Então, a partir do momento que aquele consumidor, ele finaliza a compra, no segundo seguinte, ele já está esperando ali o recebimento da mercadoria. E também, cada vez mais, os consumidores, eles têm buscado uma afinidade com a empresa. Tanto com a empresa quanto com a marca, uma afinidade em relação a valores e comportamentos. Então, aqui, lojistas que trabalharem com esses dois pontos vão conseguir ter um grande destaque nessa data aqui do super importante para o comércio eletrônico. Bom, entrando aqui no detalhe, então, em relação aos meios de pagamento, né? A gente vê que o cartão de crédito, ele é o principal meio de pagamento no Brasil e na América Latina. E quando a gente fala globalmente, ele é o segundo método mais utilizado. Trazendo um pouquinho de números aqui de novo, só para vocês terem uma ideia, a gente teve um crescimento das transições que aconteceram via cartão de crédito remotamente em praticamente 20%. E o porquê que o cartão de crédito, ele vem aqui como um meio de pagamento que vai vir com bastante força na Black Friday? Algo que a gente vê é que os consumidores, quando eles vão para a Black Friday cada vez mais, eles passam a procurar algumas mercadorias que tenham um ticket médio um pouco mais elevado. Então, por conta disso, eles começam a procurar lojas que oferecem ali um parcelamento sem juros, para que ele consiga fazer aquela compra. E um outro ponto aqui, bastante importante, é o lojista passar a oferecer que o consumidor, ele consiga fazer a divisão daquela compra em dois cartões de crédito. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala que o consumidor, ele passa a procurar produtos com um valor um pouco mais elevado, a gente, muitas vezes, a gente vê que o limite do cartão de crédito não acompanha esse crescimento. Então, lojistas que passam a oferecer, né? A possibilidade dessa divisão, eles também ganham aqui um destaque frente aos consumidores. Bom, um outro ponto é em relação à compra, né? O processo de compra acontecendo no mobile commerce. Então, aqui, os lojistas, eles precisam trabalhar com uma experiência que seja mobile friendly. Então, todo o processo de compra, ele precisa ser simples, ele precisa ser rápido, ele precisa ser sem fricção. Os sites aqui, eles precisam ser responsíveis. E aqui, o que a gente vê também, uma feature que eu gosto bastante é a utilização do One Click Buy, porque ela incentiva bastante a compra por impulso. Porque, pensem, o consumidor, ele está ali no seu site, fazendo busca de mercadorias, ele vê uma mercadoria que ele quer, ele vê um desconto que é bastante interessante. Então, se você tem ali o cartão de crédito já salvo, porque aquele consumidor, ele fez uma compra prévia, e tem simplesmente um botão de clique aqui para comprar, a chance de você conseguir converter essa venda, ela é muito maior. E aí, por fim, ter também aqui uma tratativa correta dos códigos de retorno. Os adquirentes, emissores e as bandeiras, para cada transação negada, é retornado ali o motivo do porquê que aquela compra não foi autorizada. E aí, o que a gente vê bastante é que os lojistas, eles devolvem ali um erro um pouco genérico. Então, onde o comprador, ele não entende muito bem o que ele tem que fazer. Então, fazer aqui uma tratativa, então, por exemplo, se teve um retorno de CVV inválido, ou então um retorno de cartão inválido, por que não voltar para o comprador para ele revisar ali as informações que ele colocou no checkout? Isso, com certeza, vai ajudar aqui a potencializar as vendas quando a gente fala de cartão de crédito. Bom, um outro meio de pagamento aqui que tem ganhado bastante destaque são as carteiras digitais. Eu comentei para vocês no slide anterior que o cartão de crédito, globalmente, ele é o segundo método mais utilizado. O primeiro lugar fica aqui com as carteiras digitais e a gente vê que tanto na América Latina quanto no Brasil, a gente tem um crescimento aqui bem expressivo desse meio de pagamento. E aí, só para vocês terem uma ideia, alguns estudos nos mostram que ali em 2024 a gente vai ter um crescimento tão expressivo que as carteiras digitais vão passar a ser o principal método de pagamento utilizado de uma forma geral na América Latina. E o porquê que a carteira digital ela vem aí com bastante relevância? Aqui eu gosto de destacar dois pontos que é em relação à segurança e à praticidade. Então, assim, tanto para o consumidor quanto para o logista, né? Então, para o consumidor é muito mais simples ele realizar uma compra através de uma carteira digital porque ele já tem o cartão de crédito dele salvo ele tem ali o saldo disponível na conta dele que muitas vezes está acolpado ali a um rendimento que a carteira oferece ele já tem aquela conta. Então, todo o processo ele é muito mais simples. E aqui também tem a questão da segurança porque as carteiras digitais elas oferecem a segurança tanto para o logista e quanto para o consumidor. E o que a gente vê aqui também, né? Cada vez mais os consumidores eles começam a ter contas nas carteiras digitais. Então, existe uma alta aceitação aqui por todos os consumidores. Então, os logistas aqui eles conseguem trabalhar com uma capilaridade e muitas vezes atingir algum consumidor que possivelmente ele poderia não atingir em uma Black Friday. E aqui o que a gente vê também bastante são as carteiras digitais trabalhando ou com cashback ou descontos exclusivos. Então, de novo, isso aqui reforça, né? O posicionamento de que as carteiras digitais elas vêm aqui na Black Friday para somar, para introduzir cada vez mais novos consumidores aí para conseguir fazer com que o logista venda cada vez mais nessa data tão importante. Bom, e trazendo aqui como o último meio de pagamento a gente precisa falar do PIX. O PIX, ele é o meio de pagamento queridinho no momento e algo aqui interessante é que a gente vê que mês após mês o PIX, ele vem com um crescimento super relevante, né? Então, quebrando recorde atrás de recorde. Só para vocês terem uma ideia hoje, ele já é o principal método de transações do país então, já ultrapassou TED, DOC, cheque e boleto. E aqui, um dado bastante relevante que eu gosto de trazer é o crescimento do PIX no P2B. Então, para vocês terem uma ideia quando a gente compara com dezembro ele representava 6% do total de transações de PIX. E hoje, quando a gente olha para junho a gente já vê que esse número saiu de 6% e foi para 13%. Então, tem aqui uma grande aceitação do PIX como método de pagamento para a venda. E o porquê disso? Eu acho que o primeiro ponto aqui é em relação ao fato dele ser o pagamento instantâneo e isso é muito positivo tanto para o consumidor quanto para o lojista, né? Então, o lojista, ele não tem a necessidade aqui de segurar estoque como acontecia como, por exemplo, no caso do boleto bancário. E no caso aqui do consumidor ele também tem aquela confirmação imediata que o pagamento foi feito e que a mercadoria ali já foi resguardada para ele. Um outro ponto aqui também é a facilidade, a praticidade na utilização. Então, o PIX, todo o processo de compra com o PIX ele é muito simples. Então, acaba que aqui a gente ganha um destaque bastante positivo na utilização do PIX pelo lado dos consumidores. O PIX também, ele não é novidade, né? O custo dele é muito reduzido quando se comparado, por exemplo, com o cartão de crédito. Então, aqui tem a possibilidade do lojista também trabalhar com algum desconto exclusivo caso o consumidor escolha essa modalidade no pagamento dentro de uma Black Friday. E um ponto, o último ponto aqui que eu gosto de destacar bastante em relação ao PIX é em relação à inclusão financeira. Porque com o PIX você não tem a necessidade de ter ou um cartão de crédito ou uma conta bancária. Você precisa ter uma chave vinculada a uma instituição que tenha vínculo com o PIX. Então, aqui muitas vezes a gente consegue também trazer uma gama de consumidores que talvez esses consumidores não consumiriam nenhuma Black Friday. Bom, gente, para fechar aqui eu queria trazer duas dicas de ouro. A primeira é em relação ao link de pagamento. ele foi um método de pagamento que ajudou muito os lojistas principalmente aqueles que não tinham uma operação tão forte e tão estabelecida no e-commerce durante a pandemia e ele serve muito bem como um canal alternativo de venda principalmente para a recuperação dos carrinhos abandonados e para tentar converter aquelas vendas que foram não autorizadas ali no checkout. E o que acontece aqui? Como existe esse contato proativo entre o consumidor e o lojista muitas vezes há a possibilidade aqui de fazer algum tipo de cross-sell algum tipo de up-sell que vai resultar no aumento do ticket médio daquela venda. E um ponto bastante legal aqui diferenciado do link de pagamento é que dentro dele existem diversas formas de pagamento. Então, o consumidor ele consegue escolher ali pagar ou com PIX ou com outro cartão de crédito ou gerar um boleto bancário ou um cartão de débito. Então, aqui fica disponível ali para o consumidor que ele escolha qual que é o meio de pagamento que se adere melhor à necessidade dele naquele momento. Bom, e para fechar aqui falar um pouquinho então de chargeback quando a gente fala de Black Friday a gente fala de cartão de crédito e existe aqui um medo muito grande em relação ao chargeback. E o que a gente vê que acontece bastante? Muitas vezes o chargeback ele acaba acontecendo ele aparece de uma forma um pouco indevida porque o consumidor ele não conseguiu identificar na descrição da fatura dele de qual que era aquela venda qual é aquela compra que ele tinha feito. E também muitas vezes os consumidores eles não conseguem entrar em contato com o lojista ou entender de uma forma clara objetiva e compreensível qual que é a política de cancelamento. Então esses são pontos que se tratados previamente pelos lojistas com certeza eles vão auxiliar na redução do índice de chargeback aqui na Black Friday. E aí por fim tem todo o processo de regulagem e calibração do antifraude. Para o antifraude para ele conseguir fazer uma análise assertiva daquela transição ele precisa receber as informações corretas. Então validem aqui tecnicamente se vocês estão captando todas as informações que são necessárias e se vocês estão enviando essas informações corretamente para o seu parceiro que faz a gestão de risco do seu e-commerce. E também façam uma regulagem prévia. Não deixem para fazer isso no último momento. Entre em contato com o seu parceiro façam uma regulagem prévia que seja bem assertiva para o seu e-commerce. Isso com certeza vai ajudar bastante também na acuracidade e na assertividade da análise dessas transações. Bom pessoal era isso super obrigada e de novo pela oportunidade o nosso time está aqui à disposição para bater um papo e tirar eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigada Aline muito obrigada um abraço querida tchau obrigada tchau tchau E aí gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar até a próxima